Bom gente, essa partilha já tem que ser bem pouca por causa aqui, tem tempo, aqui está falando no tempo, ai, está falando no tempo que a gente só tem 6 minutos de elevação, então, bom gente, é, bom, já passou um pouco de tempo, ele dormiu na minha cama, ele disse que estava cansado, ele dormiu na minha cama, porque não é para atrapalhar ele, não é para atrapalhar ele, então, o que eu vou fazer, eu tenho um monte de maquiagem, eu vou maquiar ele, ele vai ficar muito irritado, Bom gente, eu vou pegar, enfim, a maquiagem, eu vou pegar, essa supleta, essa esponja, o pózinho do, a propensão do negócio, do blush, e o batom vermelho, Gente, eu não vou pegar essa cadoura, senão vai fazer muito barulho também, né, também não vai mudar quase nada com essa cadoura, então, bora lá, eu vou começar, Passar, passando um blush, qual cor, gente, qual cor que a gente passa, acho que eu vou passar, nessa cor, o vermelho, né, gente, Vai ficar bem bonito, imagina, vai ficar bem bonito, vai lá, Pronto, eu já passei a sombra verde, e agora eu quero passar o laranja, eu vou passar o laranja, Gente, nessa paleta não tem laranja, gente, não tem laranja nessa paleta, agora que eu fui perceber, Eu vou pegar a outra, eu tenho uma laranja, eu quero passar o laranja, não sei porquê, Olha, essa paleta tem laranja, a outra não tem, não sei porquê, é porque eu tinha, Vou pegar a laranja, passar, em cima, vou pegar mais laranja, gente, Tenho pouco tempo, por causa das minuto do vídeo, pronto, gente, eu já passei a sombra, Agora eu vou, não sei porquê, eu peguei essa esponja, se eu não vou passar a base, né, Mas, agora, passamos, mas, rosto, gente, para ver, Pronto, 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 E, para finalizar, eu vou usar o batom vermelho, Gente, ficou muito legal, Pronto, 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 Gente, agora eu vou lá para a sala, Eu vou lá para o banheiro, para ver o que é que vai acontecer, né, Que vai esperto, Pronto, gente, eu cheguei aqui no banheiro, Vou ficar escondido, eu vou olhar pela abracinha, Para ver pela abracinha, eu vou olhar, Não, vai, 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 vai Tá, são sete horas da noite, são sete? É, são sete horas da noite Ai, o que é isso? Credo! Ai não, mano, não acredito... MEGA! Oi, lindinha! Ai, qual é? Isso é sem graça, você tá irritando o dia inteiro. O que que tá acontecendo? Alguma coisa? Alguma virgança? O que que você tá fazendo? O dia inteiro tá irritando, já me deu sorvete, se você fingiu o polê que você fingiu que era sorvete. Depois, você deixou a água do banheiro gelado. Agora você tá maquiando, o que que tá acontecendo? É sério! Olha só, tem uma câmera aqui, te olhando, te observando. Ah, eu nem vi essa câmera aqui! Agora você já viu, né? Bom, o vídeo foi em 24 horas te irritando. Ah... Bom gente, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no meu canal e ative a notificação de clicar no sininho. Se vocês querem mais vídeos de... É... ...tranulando o Pedro... ...bendo... ...quem for... ...colta aqui embaixo nos comentários. Não coloca não, gente! Tchau! 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 Tchau!